Oi, você já me conhece. Eu sou o Parque Ecológico de Indaiatuba. Fui projetado para proteger o córrego Barnabé, sua fauna e flora. Hoje, modéstia à parte, sou um dos maiores e o mais bonito parque linear do Brasil. Dizem que a história de Indaiatuba pode ser dividida em duas partes, antes e depois de mim. Acho que é brincadeira, mas a verdade é que de lá pra cá, muita coisa mudou na cidade. Quando está aqui, você divide o meu espaço com as aves e os animais silvestres, que se alimentam de tudo que posso oferecer. E que espaço! Afinal, estou no meio da cidade, cercado de muito verde e muita vida, para você viver e compartilhar. Viva o parque! Viva o parque! Obrigado.